O gatinho tá ficando bem, mas eu acho que é preciso colocar mais cores. Um pouco de laranja não vai ficar. Oh, cadê minhas latas com tintas? Então, então, algo me diz que... Aham! Nossa, como é lindo aqui! Ficou legal, vocês que desenharam? Não ficam bravos? Nós queríamos desenhar. Ah, é? Legal! Então vão no Challenge de Desenhos e mostram o talento de vocês. Aqui tem canetas, lápis e folhas. E aqui o prêmio e vocês vão ganhar se vocês vão fazer um desenho, uns gatinhos fofinhos. Ótimo! Agora vamos lá! Tempo! Uau! Eu tenho uma ideia legal! Eu vou fazer um desenho e ele vai ser preto e branco. Ah, vou fazer aqui os gatinhos. Que coisa! De brincadeira de crianças eu vou fazer tudo melhor. Vou fazer aqui primeiro. E depois eu vou colorir com um olho. Eu vou precisar azul. Verde e amarelo vai ser perfeito. Agora vamos para os detalhes. Eu poderia fazer um olhos fofos e lacinhos. Lindo! Miley! Olha só como é legal! Acho que nada demais. Eu tenho os gatinhos mais fofos do mundo. Pra que gastar o tempo? Se eu tenho um robô, o robô consegue fazer tudo. Por exemplo, aqui um robô que escaneia desenho e desenha depois pra você. Preciso colocar aqui na folha. E depois vamos deixar pra escanear esse QR Code. Faz, meu amigo. Eu vou ver filmes do TikTok. Olha só como é certinho ele faz. Perfeito! O quê? Por quê? Por que, Tchê? Um robô tá fazendo. Isso não é justo. Agora, agora... Eu vou mostrar pra você como preparar gatinhos fofinhos. Ei, que cheiro é esse estranho. Oh, não! Meu robô queimou. Como assim? Muito triste. E o desenho também. Nossa, como aconteceu? Meninas, não é vocês que fizeram isso. Pute, 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 que fofo. Nossa, adoraria de... Beijar cada um. Oh, mostra o trabalho de vocês. Kate, isso não dá pra dizer. E o Andy... Hum, legal. Miley, o que você tem? Estranho. Você tinha todos os desenhos. E lápis e tudo. Legal, foi feito. Então, Miley, você ganhou. Parabéns. Como é legal. Essa fofora, vou chamar Steve. Esse gatinho é mais fofo. Vai ser Kitty. Olha só, que legal. Mike. Professor, qual vai ser prêmio? Um momento. E isso, boneco Wednesday. Parece viva. Ops, eu fiquei com medo. Regras, você sabe. Então, tempo. Vamos lá. Ok. Dessa vez, Miley, eu vou fazer você nem pensa da vitória. Eu vou mostrar pra você. Boneco Wednesday vai ser minha. Oh, não. Quebrou o lápis. Que droga. Bem feito pra você. E eu terminei. Oh, não. Eu? Ai, o que eu fiz? Bem feito, Miley. E eu preciso colocar aqui lápis, apontar e continuar. Perfeito. E eu vou utilizar aqui para decor do meu quadro. Vamos colocar isso, o resto do lápis e fazer o vestido. Olha que legal. Olha que legal. Porque da Miley realmente ficou legal. Bom, eu tenho uma ideia genial. Eu vou fazer a maquiagem. Pode ser também para cosmético. Eu pareço Wednesday. E preciso fazer uma maquiagem. Um pouquinho. Olho smoke. E aqui, escuro. Lábios. E pronto. É Wednesday Gótica. Eu tô tentando, mas não tá indo. Eu preciso tirar isso enquanto o professor não vê. Tenho uma ideia. Tenho uma ideia. Não entendo. Como eles podem fazer? Sem gadget. Então, eu vou desenhar Wednesday com o celular. Eu preciso fazer uma foto boa. Sim. Perfeito. E agora, vou colocar copo para ver a foto da boneca. Isso é uma ideia genial. Oh, não. Ai, acabou a bateria. Preciso fazer o desenho. Segunda parte, um pouco aqui. Oh, o tempo falou tchau, tchau. Então, cadê o trabalho? Kate, vamos começar com você. Seu desenho não é muito bom. Mas o Miley inventou alguma coisa. Tô gostando. Uau, que legal. Parece Wednesday. 100%. E você ganhou. Boneca tá aqui comigo. E nós somos tão parecidas. O que, o que? Uau. Bom, eu trouxe aqui uma pequena moto. Hum. Então, vamos. O tempo acabou. Nossa, eu quero ganhar esse moto. Então, Kate, pega todo o seu talento e faça um desenho melhor da sua vida. Não. Hum. Eu não tô gostando disso. Com essas canetas vai ser outra coisa. Oh, tenho certeza que aqui vai ser bem melhor. O contorno tá pronto. Vamos colocar outra cor. E não podemos esperar das flores. E... Aqui, nuvem azul. Acho que legal. Oh. Acho que da Kate ficou um ótimo desenho, mas ela não é concorrente. Hum, agora eu vou preencher desenho. A caneta não tá desenhando bem. Hum, bom. Acho que secou. Que droga. Mas tudo bem. Ah, vou precisar... Essas folhas coloridas. E eu vou fazer... Vou recortar todas as partes. E o desenho tá ficando muito bonito. Vamos colar. E agora vai ficar assim. Não é nada mal. Mas eu quero desenhar com... Aqui. Vai ficar lindo. Eu adoro desenhar com tintas. Ah, e eu... Claro, vou fazer isso. Nossa. Droga. Meu desenho foi tão bonito. E agora não tenho essa vitória. Bom, não vou desistir. Vou preparar e inventar alguma coisa. Oh, exatamente. Eu tenho aqui para colorir para as crianças. Vou preparar um desenho e depois vou colorir. Aqui. Isso que eu preciso. Agora vou colocar isso pra trás e vou fazer como queira assim. Vou colorir e vai ficar perfeito. Preciso fazer. Então, então, então. Últimos toques. Tempo acabou. Tô esperando o trabalho de vocês. Miley, vamos com você. Nada mal. O quê? Você queria enganar. Ai, 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 ai. Grande? Hum, bonito. Hum, mas... O desenho da Kate é legal. Aqui. Faça e pegue seu prêmio. Olha que legal. Nossa. Nossa, não sei como fazê-lo. E você deveria pensar antes. Ai, estragou. Tá tudo bem comigo. Mas com essa motinha, não é. Gostou do nosso vídeo? Então dá like, se inscreve no canal e compartilhe com amigos. Até mais. Tchau, tchau.